Há um tempo atrás, ouvi uma história tocante sobre um filho que após o falecimento do pai, colocou sua mãe em um asilo e a visitava de vez em quando. Um dia ele recebeu uma ligação do asilo informando que ela estava morrendo. Diante do aviso, o filho foi correndo para ver sua mãe antes que ela falecesse. Ao chegar no lugar, ele perguntou qual seria o pedido que ela teria no final de sua vida. Ao ouvir a fala do filho, instantaneamente a mãe disse, Quero que você coloque ventiladores no asilo, porque eles vão diminuir o forte calor que estamos passando. E quero que você compre geladeiras também, para que a comida não estrague. Muitas vezes dormi sem comer nada por ter estragado. Chocado pelo pedido da mãe, o filho disse surpreso, Mas mãe, agora que está pedindo estas coisas, enquanto está morrendo, por que não pediu antes? Com tristeza na voz, a mãe respondeu, Eu me acostumei com a fome e o calor, mas o meu medo é você não se acostumar quando seus filhos colocarem você aqui, quando estiver velho. O ponto central desta história é o descaso do filho para com a mãe, que tanto o amava. Infelizmente, muitos filhos esquecem com facilidade o tamanho da dívida que eles têm em relação aos pais. A Bíblia fala várias vezes sobre o respeito que os filhos deveriam ter com seus pais. Este assunto pode ser visto no capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, é iniciado o terceiro discurso de Moisés. Dentre as várias maldições apresentadas neste capítulo, uma refere-se ao desprezo pelos pais. Veja o verso 16 que diz, Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá, Amém. Abaixo de Deus, a maior autoridade na vida de um filho deveria ser os pais. A eles devemos dar o devido respeito, atenção e carinho. Finalizo esta reflexão com um triste relato que afirma que um velho homem levou o seu celular para o conserto, e o proprietário daquela oficina lhe disse, Senhor, este celular não está com defeito. Então o velho homem com lágrimas nos olhos lhe respondeu, Se este celular não está com defeito, então por que os meus filhos não me ligam? Diante dos conselhos bíblicos, devemos dar o amor aos pais que eles merecem, e jamais desprezá-los sem dar atenção e carinho que eles merecem. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.